Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Deus sonhou com você Não veja mais Princesa linda demais Não veja mais Princesa linda BRIAN 483 Oh vadio Jesus do Pai Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui é o Teu riso Coisas por passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão invencível desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui é o Teu riso Coisas por passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão invencível desejava Um reencontro com o Teu corpo abrigo A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Te amo Quero ser livre Senhor Com os pássaros Quero ser Alçar um longo voo Ao Teu encontro Voar no Espírito Sem medo Sem medo de cair Chegar à praia Do Teu coração E mergulhar Em Teu mar de amor Banhar em Tuas águas Que curam Que curam Saciar a sede E fome de Ti Senhor Senhor Eu posso voar Eu posso voar Sair do chão Me levantar Cantar Alçar Alçar Voo Livre No Espírito No Espírito Sair do chão Me levantar Senhor Eu posso voar Senhor Eu posso voar E ser santo Ser santo E ficar contigo E ficar contigo E ficar contigo Ser teu amigo Ser teu amigo Ser livre Alçar Alçar Voo No Espírito Alçar Voo No Espírito Senhor Eu posso voar Sair do chão Sair do chão Me levantar Aoçar Voo Livre No Espírito Sair 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 Vitar contigo, ser teu amigo, ser livre Alçar, voo no Espírito Alçar, voo no Espírito Nada pode nos faltar Quando a esperança refletir em cada olhar A luz do sol, do mar, do céu na imensidão Da estrela, da estrela Agora não podemos desistir Caminhos para a luz onde se abrir Somos os chamados filhos do Senhor Nas estrelas Senhor Nas estrelas Nada vai nos apagar Cada um de nós já traz no seu olhar A beleza A certeza De um novo amanhecer São os filhos Do Senhor Renascendo Das estrelas Ressurgindo Do Senhor Das estrelas O grande sol Reflete a paz No universo Toda vida se refaz Não há dor que não acabe Se transformando em luz Dos corações Dos corações Dos corações Que são filhos Do Senhor Do Senhor Das estrelas Filhos da luz Do Senhor Das estrelas O grande sol O grande sol Reflete a paz No universo Toda vida se refaz Não há dor que não acabe Se transformando em luz Nos corações Nos corações Que são filhos Do Senhor Do Senhor Das estrelas Filhos da luz Do Senhor Das estrelas 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 Somos estrelas Estrelas Somos estrelas Obrigado.